Oi, oi, eu sou Lorena, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo do Passos Entre Linhas. A indicação da vez é Minha Irmã, a Serial Killer, que é a primeira obra publicada pela Oinkan Break to White, desculpa se eu tô pronunciando errado, e foi lançada aqui no Brasil pela editora Capulana e tá sendo divulgada como um thriller. Mas se você tá esperando uma obra que vai te tirar o sono, que tenha uma tensão suspense muito pesada, vá com calma, porque aqui é uma história muito leve, muito divertida, eu ri em diversos momentos da narrativa da Koredi, que é uma das personagens principais, mas não é que Minha Irmã, Serial Killer, tenha suspense nenhum, tem sim. Então, como eu falei, a história é contada pelo ponto de vista da Koredi, que é uma enfermeira, ela é obcecada por limpeza, e ela é irmã da Ayola, que é descrita por ela mesma como uma mulher muito bonita, que chama muita atenção dos homens, e a Ayola é também uma serial killer. O livro já começa com a Koredi contando como foi que ela ajudou a Ayola a esconder os indícios do crime que ela cometeu, do assassinato do seu terceiro namorado e vítima. Então, desde o início, desde o primeiro capítulo, a gente já sabe quem morreu, quem matou, então o suspense não tá em torno dessa questão de quem é o assassino. Mas rola uma tensão, pelo menos pra mim foi uma expectativa bem grande, de saber se a Ayola iria cometer outros crimes, se um personagem em especial aqui, que é apresentado desde o início, é uma pessoa muito querida da Koredi, que acaba se envolvendo com a Ayola, se ele vai ser outra vítima dessa criatura peculiar. E também, eu fiquei curiosa pra saber por que a Ayola fazia isso. Então, apesar de ser uma história bem leve e bem divertida, tem sim seus momentos de tensão. E um assunto muito pesado que é tocado aqui é a relação das mulheres com o pai delas, inclusive a mãe delas, a relação que ela tem com o pai delas, que é descrito como um homem muito mesquinho, maldoso e violento. E ele quer viver de imagem, então dentro de casa ele é uma pessoa, na rua ele é completamente diferente. E foi uma parte do livro que me deixou um tanto tensa, eu preciso confessar. E outra questão importante que é abordada aqui, eu já vi a Win, é o apelido da autora, viu gente? Falar em entrevistas que foi algo que ela quis abordar em como a beleza, como a estética, influencia as pessoas, influencia a relação entre as pessoas. A Ayola é muito bonita, todo mundo acha ela muito linda, onde ela chega ela chama atenção, e por isso ela tem as portas abertas mais facilmente. E também por isso ela se acha no direito de fazer várias coisas, várias atrocidades que ela vai fazendo no decorrer da narrativa. E isso faz a gente refletir bastante sobre essa questão de até onde a beleza física é atrativa e está acima das coisas, né? Da lei, da índole da pessoa, enfim. O que me incomodou bastante na Corej foi a relação dela com a Ayola, mas eu consegui compreender. Elas foram, elas cresceram, foram criadas pela mãe que era violentada pelo pai delas e o pai que era muito, muito hostil. Então elas acabaram criando uma relação muito forte entre elas de proteção. E a Corej passa a mão na cabeça da Ayola muitas vezes, em muitas situações que eu achei inadmissível, inadmissíveis. Então isso me incomodou nela, não que eu não tenha gostado da personagem, mas eu ficava criticando ela na minha mente de por que você fez isso e pra que você fez, porque você não dá uma lição na sua irmã mais nova e faz ela aprender com os erros dela. Eu não vou dar spoiler, não vou contar se a Ayola aprendeu ou não, enfim, você vai precisar ler pra poder saber. Mas foi essa uma das características que me deixaram também bastante pensativa e reflexiva com o livro. E é algo que eu penso que acontece também em relação de pai e filho. Do pai ou a mãe passar muito a mão na cabeça do filho e o filho acabar perdendo as estribeiras por conta disso. Eu acho que eu consegui contar um pouco sobre a história do livro. Eu gostei da leitura, eu indico bastante a leitura. Eu consegui, através da experiência da leitura de minha irmã Serial Killer, conhecer um pouco sobre a cultura de lagos, que fica na Nigéria, no continente africano. E é como eu sempre falo em toda leitura de outros países que eu leio. É maravilhoso você ler e conhecer a cultura de outro lugar, muito diferente do lugar onde você vive, através de uma história ficcional. É bem massa. Eu gostei muito do livro por conta disso. Eu gostei também da leitura por conta das reflexões que ela me instigou a ter. E eu fiz uma entrevista com a autora da obra, que vai ser postada nessa semana ainda, na semana que vem, no caso, esse vídeo está sendo postado no sábado. A entrevista vai ser postada na quarta-feira, também às 18 horas. Então, se você não é inscrita ou inscrito no canal, se inscreve para poder acompanhar as novidades e ser notificado e notificada quando esses vídeos forem lançados. Aproveita e clica no sininho, porque assim o aplicativo vai te avisar no momento em que eu lançar o vídeo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você... Reforçando, né? Se você não é inscrito ou inscrito no canal, se inscreva. Se você curtiu esse vídeo, curte, compartilha para dar essa indicação para outras pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau.